Um, dois, três... Palminha, palminha... Oi, meu amigo! Oi, amigo! E essa foto maravilhosa aí? Isso aqui é... Quando eu morava dentro de uma caverna. Eu tô com um problema na minha vida que eu quero compartilhar com vocês, gente, é... Já faz alguns dias que eu tenho sofrido desse transtorno. Receba! É uma vontade... Ah, receba! É o melhor do mundo! É uma vontade absurda de imitar a luva de pedreiro que... Esses dias eu tava... Sabe? Receba! Em qualquer momento, situação menos inusitada acontece. Um... Um, dois, três... Só pra poder sincronizar o meu vídeo aqui, cara. Pode falar agora. Que loucura! Eu nunca me estresse em nenhum jogo, cara. Eu sou a pessoa mais desestressada do mundo. Eu nunca dei um soco no meu microfone e cortei o dedo. Não. Eu nunca quebrei nenhum teclado e nenhum mouse. E boa noite a todos presentes nesta partida. Desejo uma ótima partida a todos, viu? Soluço. Tá com o Soluço? É a Carla. É mesmo. Soluço. Oi, oi, oi. Agora ela larga um oi, 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 oi no chat ali. Porque, Carla. Colega nosso. Amiga de você joga com o nome de Soluço? Tem que dizer, carrega. Joga bem. Pô, você tem que me ajudar a jogar uma partida de eu gado que eu vou botar assim. Eu fui carregado por uma mulher. Uma gaúcha. Tô aberto agora. Nossa, que bala que eu dei. Eu tomei uma pedrada na cabeça aqui. Tô plantando pra lixeira. Tô mirando varanda, amiguitos. Ah, é varanda, desculpa. O cara tá no carro aí, ó. Na rampa, na rampa aí, rampa aí. Se esconde, se esconde, se esconde. Se esconde. Vou ficar escondidinho aqui, ó. Tá no caminhão último, né? Eu vou trazer ele pra ti. Eu vou trazer ele pra ti. Tem que bater na faca? Quero ver, vai. Tá vindo ou não? Tá, passa a faca nele aí. Ai, meu Deus, não. Vai, vai. Olha aqui, ó. Boa, que jogada, hein. Essa jogada... Ô, vamos que cai esse chapa aí, meu. Tá trolando aí. Ô, gurzada, dá nove aí. Dá nove aí. Foi sem querer, cara. Me desculpa. Só se tu me mandar foto da tua irmã. Eu não tenho. Então pode ser do teu irmão. Puxou, puxou dois. Me ajuda, ai. Salva minha P90. Minha Alp, quer dizer. Salve minha Alp. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Oi, ladrão. Oi, ladrão. O Gabriel tá só trolando, cara. Tu é bom, DP90. Vai com ela. Eu peguei uma Alp e tu é. Pô, mas era minha, né, meu. Ora, pois. Quem é bom mesmo, joga da Scout. Quem é bom mesmo. Sai fora. Me deixou com quatro. Muita, cara. Ah, tu é um... Eu queria ter matado, não era eu te ter sobrevivido. O nome do cara é Magnético e tem a foto do Wolverine. Se querer é poder, tem que ir até o final. E quiser vencer. Seba. Planta, hein. Marana meada, velho. Planta, hein. Plantei pro fogo. Vou plantar aí, que o John Fizeira da Alp aqui é o melhor do mundo. É seba. O melhor do mundo. Rig, big, rig, big, rig, big, chum. Tô B com roxo. Tô B com verde e com roxo. Tô B com verde e com roxo e com laranja. Tô B com verde e com roxo e com roxo. Tô B com roxo e com roxo. Quem foi o do Mendes? Matei. Peguei um aqui no escuro. Tomei uma bala na cara. Coqueiro, coqueiro, tomei do 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 coqueiro, 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 coqueiro. Eu peço desculpa pra vocês que eu sou um pouco imperativo, tá? Bato, é muito podre, chapa Tu tomou um tiro de 12 Eu não consigo ouvir Por que tu não consegue ouvir? Quem que fica falando Que tá te atrapalhando? Vamos ficar Ah, eu tenho pavor Quando os caras ficam falando e não deixam os outros ouvirem Isso me estressa, meu Atrapalha a gameplay Vamos assistir Titanic hoje em Cal, todo mundo O Vitor fez uma piada no meu vídeo, sabia? Ele falou... Tu sabe qual foi a palavra Que mais foi falada no Titanic? Sei Qual? Não Eu achei essa piada Muito de mau gosto, nem ri, ó Sabe o que que de fato Eles tinham que ter falado? Nada Se eles tivessem falado nada, talvez tinham sobrevivido, né? Nada Mas eu acho que não adianta Por causa que ia tá muito frio Lógico Três fundos Bah, tirei a mira do... Eu tirei a mira do cara e apareceu o outro, cara Eu não posso, cara Eu esqueci que eu machuquei Eu recebi o nome da língua que eu mordi Agora eu mordi de novo Eu arranquei um pedaço da língua esses dias fazendo isso, cara Vocês acreditam? Acredito Eu vendo Eu vendo, não acredito Eu acredito, não vendo Não Peguei um aqui Preciso sair daqui Se tem outra bomba, eu já era Tô em segundo, hein? Receba Bigodão grosso Capitulado Boa, Arthur Quase, quase Boa Eu odeio perder, cara Quando eu perco, me dá um calorão Uma raiva que me consome por dentro E vem de dentro pra fora Meu Deus A minha mãe ficou muito brava agora Ficou um som de dentro pra fora Ah, que ela tava vendo a novela e eu atrapalhei numa pala da novela Desculpa, mãe Eu assino o Netflix pra você não assistir novela Me cegaram aqui Ah, o cara passou, meu Se a gente ganhar, ganhamos, né? Uhum Mas vai morrer os dois aí, né? Os dois Subiu Ai, essa parte vai pro YouTube, viu? Viu? Pra dar muitos likes Ai, eu vou botar dois idiotas brincando Deixa eu ouvir, caralho Ouve, Arthur Sim Ah, ele não ouviu o cara caindo, né? Culpa do meu Não ouvi Também tu não cala a boca, né? Vagabunda Comecei a docir Me distraiu Quando eu fiz isso, tu deu um arrepio na orelha ou não? Uhum Exato Daí eu arrepio a orelha e fechei o cu Gabriel, eu só tô nessa patente aqui por tua culpa Então foda-se Por que era minha culpa? Porque eu era cá cruzado Até tu me convidar uns dias pra ficar trolando uns compras Depois disso eu nunca mais consegui subir pra cá de novo Mas isso faz quanto tempo? Ah, faz 12 anos, né? Não, vai fazer uns dois anos Antes de eu ir pra cá, pô, não foi? Eu acho que foi Mas pra te ver dois anos atrás Eu tô prejudicado até hoje Nunca te recuperou Tu viu o que eu fiz? Vou ganhar esse round pra vocês aqui agora Ah, o cara tava do outro lado, mano Soluço, na direita tem um aí, ó Ele é decisivo Caraca, jogou fino do faino Fundo, fundo, fundo Azul, já escutei, tá no fundo Dê alp Olha Civo Tá treinadinho Civo Civo Se você gostou desse vídeo, deixe seu like Tá jogando mais de uma vez por semana Posso finalizar o meu vídeo? É fácil, eu tenho que não Fica à vontade Se você gostou desse vídeo, deixe seu like Se inscreva no canal Ative as notificações pra receber todos os vídeos Temos vídeos novos todos os dias ao meio-dia Às vezes às seis da tarde Valeu, tamo junto E até o próximo vídeo Deu Agora eu já filmei Agora eu posso jogar série com vocês Se inscreva no canal do João Não me mata, por favor Eu não tenho nada Não me mata, não me mata